O que a gente vai fazer agora? Matemática. Gente, vocês não estão entendendo. Meu home office tá tomando conta da minha casa. Olha aqui o tanto de coisa que eu tenho pra fazer hoje. Meu tio. Vocês estão achando que é brincadeira? Para eu dizer, ajuda aí. Tudo pra corrigir. Só isso tudo. Vocês acham que eu termino a aula aqui? Fica aqui de perna pra cima, né? Tá. O home office tá tomando conta da minha casa. Porque daqui um dia eu não tenho espaço nem pra colocar minhas coisas. O tio, você gosta de tapioca? Eu gosto. Olha a tapioca que minha mãe acabou de fazer. Vai ficar passando vontade na gente, assim. Assim, na cara dura. Na cara dura, passando vontade na professora. Que pergunta, que coisa, né? Ok. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Matemática. Vamos fazer as páginas que nós não conseguimos fazer ontem. Então, livro de matemática, página 183. Aí que eu tava falando sobre a professora. A gente terminou a prova tão rápido. É. Eu tava falando sobre a professora. Ela teve um AVC. Ela é tão... Ela deve ter uns 30 e poucos anos, só. Que parte, gente. Porque eu acho que não sei que nem é. É triste, gente. Nossa, ela é muito nova. E minha internet tá horrível. Que eu tô vendo que eu tô travando. Se eu cair, você fica aí esperando eu voltar. Eu tô com a minha câmera ligada. Aí agora, agora, agora pode desligar. Já passou a prova. Quem quiser, pode deixar desligado. Página. Página. Página 183. Livro de matemática. Que a gente ficou devendo terminar ontem. Né? E a 182 tinha pra fazer a correção? A 182 eu até falei que eu não ia fazer a correção, não. A gente fez até a letra H. No livro. E aí eu falei pra vocês terminarem. E confirem na calculadora. Lembra? Mas se der tempo, a gente dá uma passada só no resultado. Mas eu não vou fazer no quadro, não. Tá bom? Eu queria. Na minha deu uma indiferença na letra C. Aqui, ó. Muito rapidão. Aqui, ó. No meu deu 30, só que na calculadora deu 3. Isso. Mas tá certo. É porque no caso... É, porque aí no caso vai ficar... Duas casas depois da vírgula vai ficar 3,00. Porque o 6 não tem. O 6 não tem casa decimal. Entendeu? O 6 não tem 0 aí depois. Aí você pôs a vírgula no lugar errado. Mas é... Aí você vai pôr a vírgula no 3. Depois do 3. Ah, tá peraí. Vamos lá. Vou explicar aqui, ó. Observa as multiplicações a seguir. 8 inteiros, 752 milésimos, vezes 10. Aí ficou. 87 inteiros, 520 milésimos. O mesmo número... Página 183. O mesmo número eu vou multiplicar por 100. Então eu vou acrescentar quantos zeros? Lá na multiplicação por 10, 100 mil, a gente já viu isso. A diferença agora é que vai ter vírgula. Por 100, eu tenho dois zeros no 100. Então acrescento dois zeros no número que eu tô multiplicando. E conto quantas casas decimais eu tenho. E no caso continua sendo 3. Então eu mudo a vírgula de lugar. E por mil a mesma coisa. Só que por mil eu tenho três zeros. Então eu acrescento três zeros. E conto as casas decimais que eu tinha nesse número. Certo? Então, para multiplicar um número decimal por 10, a gente desloca a vírgula uma casa. Muda a vírgula uma casa. E acrescenta um zerinho. Certo? Para multiplicar por 100, eu mudo a vírgula duas casas para a direita e ponho dois zerinhos. Para multiplicar por mil, eu mudo a casa para a direita três casas e ponho três zerinhos. Certo? Na falta de casa decimais, para deslocar a vírgula, devemos completar as casas que faltarem com zero. Que foi o que a gente fez lá nas opções. Aí ficou o primeiro número por 10. Oito inteiros, 752. Vezes 10, deu 87 inteiros, 520 milésimos. Aí depois, oito inteiros, 752 vezes 100, ficou 875 inteiros e 200 milésimos. Por mil, esse mesmo número fica 8752 inteiros e não tem milésimos nesse caso. Eu pus o 0, 0, 0, mas eu não vou ler, porque eu não vou ler 0, 0, 0. Né? Aí tem alguns exemplos, ó. Aonde que eu vou mexer na vírgula? Eu mudo a vírgula para a direita. Tá? Eu desloco a vírgula para a direita. Nunca para a esquerda, sempre para a direita. Certo? Ó, 3 inteiros, 589 milésimos vezes 10. Vai ficar 35 inteiros. Eu tirei a vírgula de depois do 3 e pus depois do 5. Para a direita. 35 inteiros, 89 centésimos. Aí eu tenho outro exemplo. 7 décimos vezes 100. Eu mudo a vírgula para a direita, duas casas, vai ficar 70. Não vai ter parte decimal. Da mesma forma, fica 3 inteiros, 589 milésimos vezes 1.000. Mudo a vírgula 3 casas e não vai ter parte decimal. Por que que não vai ter parte decimal? Porque vai ficar só a parte inteira. Pode fazer. Efetue mentalmente as multiplicações. Façam aí, agora a gente faz correção. Mentalmente. Não precisa fazer cálculo. É só mudar a vírgula de lugar. É só mudar a vírgula de lugar. Não precisa fazer cálculo. Mamãe, que é uma coisa pra comer? Vou continuar. Tia, quando não tiver o suficiente Pra gente colocar vírgula Número suficiente pra mudar de casa Aí a gente vai acrescentar com zeros, né? É, mas dependendo do número Ele vai ficar só a parte inteira Porque se eu acrescento Zero, zero, zero E fica só a parte inteira, né? Aí não preciso ler o zero, zero, zero Mas eu quero que vocês acrescentem É no livro, pra vocês entenderem Qual é o processo Tá? Então, por exemplo Vinte inteiros A letra B, né? Vinte e um inteiros Quinhentos e sessenta e sete milésimos Então você vai mudar a vírgula quantas casas? Três, porque mil tem Três zeros Então, vou mudar De vinte e um a vírgula ficaria Depois do um ela tá Ela ficaria aonde? Depois do sete Então eu vou colocar Que vai ficar Vinte e um mil Quinhentos e sessenta e sete Aí eu quero que vocês Coloquem o vírgula zero, zero Só pra vocês entenderem Que eu mudei três casas Mas quando eu for ler esse número Eu não vou ler esse zero, zero Porque ele só tem parte inteira Não foi? Que ele ficou Ó, até coloquei aqui no meu livro Pra vocês verem Deixa eu ver se vai dar pra vocês verem Tá vendo que no meu livro Não tem também o zero, zero Mas eu coloquei de lápis Pra vocês entenderem Como que eu quero que vocês coloquem Tá? Tia É obrigatório Tipo assim Pra ver Como eu quero ficar zero, zero Sim Eu estou falando que é pra colocar Então é obrigatório Na verdade Pra fazer a conta Eu não precisaria Se você fizer na calculadora Não vai precisar Não vai colocar Igual a Bárbara até comentou Da outra tarefa Só que eu estou pedindo Pra vocês colocarem Porque quando vocês forem estudar Vocês vão lembrar disso? Não vão Então por isso que eu quero Que vocês coloquem Aí por exemplo Se for 10 Eu coloco um zero É pra Eu coloco um zero Aí se for 10 Muda uma Muda uma casa, né? Aham E acredita um zero Né? Uhum Se precisar, né? No caso aí Todos vocês vão precisar Todos vocês vão acrescentar Caso No caso, por exemplo Se For pra mudar Se não tiver mudando Só no número decimal Agora Se já tiver o número decimal Não precisa Por exemplo, ó Lá na letra G Tá assim, ó 35 milésimos Vezes 10 Certo? A vírgula Tá após um zero Eu vou mudar Pra outro zero Vai ficar 35 centésimos Então não precisa acrescentar O zero No número Entendeu? Nesse caso Vai ficar 0,35 Da mesma forma Eu só mudei Uma casa Que era milésimo Em vez de milésimo Agora vai ficar Centésimo Centésimo Tá após um zero Eu tô ouvindo o cachorro latir Ontem eu vi um vídeo Que tava assim A mãe publicou O homeschooling, né? Que no caso As aulas online Que é igual A gente tá tendo aqui Tá muito tranquilo Aqui em casa Aí o menino Sentado Aí o computador Assim Aí ele tava sentado E o cachorro Não deixava Ele fazia tarefa O cachorro Enfiava de cá Aí ele fazia Assim com o livro Aí o cachorro Enfiava de cá Aí ele fazia Assim com o livro Eu lembrei do Igor Ontem com o cachorro Ontem 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 Com o cachorro No braço Eu falei Desse jeito Meus alunos Tão assistindo as aulas Até com os cachorros Na mão Aí ele falava Duque Que é o nome do cachorro Duque Eu não sei Eu não salvei Mas era Acho que era Aí eu falei Gente Tá desse jeitinho Lá na escola Lá na escola No caso aqui Sim O nome do meu cachorro Em português É pato E aí gente Pronto? Podemos corrigir? Não Tia Eu já tô na 2 Pode fazer a 2 A 2 é a mesma coisa Só que vocês vão mudar A vírgula de lugar E colocar Por 10 Depois vocês vão pegar O resultado Fazer por mil E depois pegar o resultado E fazer Não Por 10 Depois por 100 Depois por mil Só que é o mesmo número Por 10 Por 100 E mil Então Vocês vão mudar De acordo com o número Que vocês já colocaram Não de acordo com o primeiro número Tá? Cuidado pra não fazer errado Nessa parte aí Antes É só uma pergunta Que vai a 2 Por exemplo A primeira Da letra A Como é 0,003 Não mudou 0,003 Não Muda só uma casa Só uma casa Então vai ficar Tem dois zeros Depois da vírgula Vai ficar um zero Depois da vírgula E antes do 3 E antes do 3 Então vai ficar 0,03 Pode falar Bárbara É pra fazer a página 184 Nós vamos fazer Só que nós vamos corrigir Essa daqui primeiro Porque nas 184 São problemas E amanhã Amanhã A gente vai ver Divisão Dos números decimais Onde está A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver A gente vai ver Quase caí da cadeira aqui. O prato tá do meu lado. Vamos fugir? Eu tiro. Meu pai foi no México porque eu estou com coronavírus. O que? O que você falou, Igor? Eu falei que meu pai foi no México porque eu estou com coronavírus. Ixi, se tiver tem que ficar todo mundo na casa de quarentena, viu? Ele chegou ontem de viagem gripado, sim. Queria nem tocar na gente, mas, por exemplo, tocou no meu cunhado. Pois é, então se tiver aí tem que ficar todo mundo na casa de quarentena porque aí, por exemplo, você pode estar infectado e não saber que está infectado já. Que é muito rápido. Vamos lá. Efetue mentalmente as multiplicações. Três inteiros, novecentos e quarenta e sete milésimos milésimos vezes cem. Vai ficar quanto? Trezentos e noventa e quatro vírgula sete. Dezentos e noventa e quatro vírgula sete. Trezentos e noventa e quatro inteiros e sete décimos. Trezentos e noventa e quatro vírgula sete milésimos e sete décimos. Ok? A letra B. Vinte e um inteiros, quinhentos e sessenta e sete milésimos vezes mil. Duzentos e... não. Duzentos e sessenta e sete. Duzentos e... não. Duzentos e sessenta e sete. Aí vocês põem vírgula zero, zero, zero. Pra vocês entenderem na hora que for estudar. Tá? Vou colocar vírgula no sete, né? Isso. Depois do sete. Vinte e um mil e quanto? Duzentos e sessenta e sete. Letra do C. Vinte e três inteiros e cinquenta e sete centésimos vezes cem. Vinte e três... não. Duz mil e trezentos e sete. Duz mil e trezentos e sete. Vírgula zero, zero. Ok, vai ficar... Duz mil e trezentos e sete inteiros. Cinco inteiros, quarenta e sete centésimos vezes mil. Cinco mil e quatrocentos e setenta vírgula zero, zero. No caso aí vocês estão colocando só porque eu pedi pra colocar, mas não precisaria, tá? Podia, só podia depois escutar um pouco, porque eu escutei muito direito. Qual? Não escutei a minha seninha. A C. Dois mil e trezentos e cinquenta e sete vírgula zero, zero. E a D. Cinco mil e quatrocentos e setenta vírgula zero, zero. Agora a letra é... Agora a letra é... Nove inteiros, sete mil oitocentos e cinquenta e dois décimos de milésimos, vezes mil. Nove mil... não. Nove mil e setenta e oito... Nove mil e setenta e oito... Nove mil e setenta e oito... A vírgula vai após o oito, né? Vai andar três casas. Então ela vai ficar após o oito. Que é, então, o zero que tem ali na... Que... Falando da forma incorreta, é... Falando só os números, ficaria nove vírgula zero, sete, oito, cinco, dois. Não vai tirar esse zero? Não, o zero vai permanecer aí. Nove mil e setenta e oito. Nove mil e setenta e oito. O zero tá aí. Não pode tirar, não. Senão fica novecentos. Letra F. Quarenta e cinco inteiros e sete décimos vezes dez. Quatrocentos e quinta e sete. Quatrocentos e cinquenta e sete. Vírgula zero. Um zero só. Trinta e cinco milésimos vezes dez. Zero, zero, zero vírgula cinco. Não, zero, zero vírgula três. Zero vírgula trinta e cinco. Fica trinta e cinco centésimos. Setenta e sete milésimos vezes cem. Três. Trinta e seis inteiros e sete décimos. Seis vírgula sete. Todo mundo entendeu como que faz, então, né? Anda a casinha de acordo com o número de zeros que eu tenho. Se for dez, uma casinha, pra direita. Se for cem, duas casinhas, pra direita. Se for mil, três casinhas, para a direita. Nunca pra esquerda, neste caso. Porque pra esquerda a gente vai andar na divisão. Por isso que se eu colocar errado e confundir direita com esquerda nessa hora, eu vou fazer tudo errado. Letra número dois. Complete as multiplicações abaixo. Três milésimos vezes dez. Zero vírgula três. Zero vírgula zero três. Vai ficar três centésimos. Certo? Aí eu vou pegar três centésimos vezes cem. Zero vírgula zero três. Zero vírgula zero três. Três vírgula zero zero. Zero zero. Que é três centésimos. É três centésimos dez, é? Ou cadê? É... Perdi, eu tô confundindo. Vou começar de novo. Presta atenção. Presta atenção. Eu estou andando de acordo com o número que eu tenho anterior. Não de acordo com todos com o primeiro número. O primeiro número é três milésimos. Vezes dez. Eu vou andar uma casa. Certo? Uma casa, então, nesse número. O que é isso? O que é isso? E se vocês, quando for fazer, conversar aí, vocês têm que desligar o microfone? Sem condição. Perdi o meu. Ah, aí de novo. Eu vou andar uma casa com a vírgula pra direita. Então, vai ficar zero vírgula zero três. Ou seja, três centésimos. Aí, agora eu vou pegar três centésimos vezes cem. Então, eu vou andar duas casas da vírgula. Então, vai ficar três inteiros. Certo? E agora, três inteiros vezes mil. Três vezes mil? Três vezes mil? Zero, zero, zero. Não. Três mil, gente. Três. Três vezes mil, três mil. Três, dois, zero, zero, zero. P. Duzentos e oitenta e seis milésimos vezes dez. Duzentos e oitenta e seis milésimos vezes dez. Não, não tem zero. Eu andei uma casa. A casa vai sair do zero e vai pro dois. Dois vírgula oitenta e seis mil. Dois vírgula oitenta e seis mil. Dois inteiros e oitenta e seis centésimos. Aí, eu pego dois inteiros e oitenta e seis centésimos vezes cem. Vai ficar quanto? Quanto vai ficar? Dois vírgula oitenta e seis mil. Duzentos e oitenta e seis inteiros. Duzentos e oitenta e seis inteiros. E aí, duzentos e oitenta e seis vezes mil? Duzentos e oitenta e seis mil. Só duzentos e oitenta e seis mil. Página cento e oitenta e quatro. Um dia tem vinte e quatro horas. Calcule quantas horas tem. Cai, cai que... Ah, em trinta dias. Faz aí pra mim. Vinte e quatro vezes trinta. Não sai que nem que eu falei. É setecentos e vinte. É setecentos e vinte. Então, vinte e quatro horas em trinta dias. Então, trinta dias tem quantas horas? Setecentos e vinte horas. Eu quero cálculo e eu quero a resposta. Cálculo e a resposta. Ok? Deixa eu ver o cálculo aqui, tio. Número dois. Vamos, ítima. Fica calma. Calma. Vai ter que... 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 Setecentos e vinte. Vai ter que... Setecentos e vinte. Setecentos e vinte. Aí tem que pôr a frase de resposta. Pronto? Pronto? Não. Vai ter que... Pronto? Próximo, número dois, podemos? Para fazer um avental, Neuza usou um metro e meio de tecido, calcule quantos metros de tecido ela precisa para fazer doze aventais iguais a esse, vocês vão armar para mim igual a gente fez a tarefa de ontem no caderno. De um vírgula cinco vezes dezoito e faz a conta, depois eu pego e coloco o zero de acordo com a quantidade de casos decimais que eu tenho nesse número, ok? Pode fazer. Dezoito vezes um vírgula cinco, ou um vírgula cinco vezes dezoito. Dezoito não, gente, é doze. É, porque eu vou... Dezoito é a resposta. Porque eu estou me confundindo, tia. Então... E agora? Dezoito é a resposta. É, tia. É cento e oitenta. Então... Você tem que andar... Não é cento e oitenta porque você vai ter que andar quantas casas? Quantas... Quantos décimos aí? Quantas casas decimais? Um. Então tem que colocar um aí. O zero. É dezoito vírgula zero. Dezoito. Uma vírgula no doze. Não, não precisa. Não precisa de vírgula no doze. Tá? O doze é inteiro. Aqui eu vou falar quantos metros que eu preciso de... Doze vezes um vírgula cinco. Doze vezes um metro e meio. Sim, aí eu estou perguntando se tem que... Entendi. O quê? Entendi. Não, pode deixar. Eu sou tão legal que eu vou ensinar vocês e já dou a resposta. Né? Vocês nunca tiveram a professora tão maluca igual eu. Sim. Não é mesmo. Eu sou aparente, tia. Meu cérebro pensa mais rápido do que... Muito rápido o meu cérebro pensa. Aí eu dou a resposta. Amanda, ontem eu fiquei jogando em direta pra você sobre o brinco. E aí eu falei, depois eu agradeço ela e não agradeci. Muito obrigada pelo brinco. Achei lindo, tá? De nada. Será que pode ligar? Ah, tinha que dar presente? Não, mas quem deixou lá pra mim, eu busquei. É porque eu não tinha ido na escola. Semana passada eu fui na escola na quarta e depois eu não fui mais. Aí eu fui segunda. Ah, essa semana eu vou lá todo dia. O cartilho é lá. Não, mas eu não fico lá muito tempo, não. Só vou lá, deixo o material que eu já corrigi, pego o que deixaram lá e volto pra casa. Eu não fico lá. E essas provas, a gente pode já levar essas provas e já levar o livro de matemática? Não, eu não vou recolher. Porque vocês vão precisar do livro. Como é que vocês vão já levar o livro? Vocês vão fazer a tarefa? Depois você rir. Ai, eu deixei meu livro lá e agora não tem como eu fazer a tarefa. Nossa, você tá rindo, né? Mas é desse jeito que vocês falam pra mim. Mas não que essa voz... Não, 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 mas rindo. Ainda fala assim, aquela professora preguiçosa não faz nada. Fica aí, fica enrolando meus livros. Eu mostrei aqui meu home office, como é que tá. Pra fazer de tarde, olha lá. Nossa! Nossa! Coisa tosua. Jesus! Coisa tosua. Vai aí, deu quanto? Doze vezes 1,5. Dezoito vírgula zero. Isso. Então, frase de resposta, ela precisa de... Calcule quantos metros ela precisa pra fazer doze aventais. Então, pra fazer doze aventais, ela precisa de dezoito metros, né? Agora, a número três vai piorar um pouquinho. Porque vai ficar assim, ó. Luana comprou trezentas gramas de pão doce. E quatrocentas gramas de pão francês. Qual foi o valor da compra de Luana? Ao apagar a conta, ela recebeu... Três reais e cinquenta e sete centavos de troco. Quanto Luana deu para pagar os pães? Nossa, meu Deus. São só quatro cálculos. Pergunto nada. Tia, como assim? A academia tia comprou muito pão. São três perguntas e um problema só. Então, são quatro cálculos no problema. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular o valor da compra, né? Vamos ver. Deixa eu só ver aqui. Quanto de pão que ela comprou, né? Ela comprou trezentas gramas de pão doce. Meu Deus, que bagunça. Trezentas gramas de pão doce. Trezentas gramas de pão doce e quatrocentos de pão normal. Certo? Cada um tem seis gramas. Então, vocês vão fazer. A gente vai usar a imagem aqui que tá no livro ou não? Sim. Qual é o valor do pão doce? Dois vergonhas e nove gramas. Dois reais e nove gramas de pão. Isso. E cada pão tem quantas gramas? Cem gramas. Então, o primeiro cálculo que vocês vão fazer é três vezes, que no caso foi trezentas gramas, então foram três pães, né? Três vezes, dois reais e nove centavos. É o primeiro cálculo. Pode fazer pra mim o primeiro cálculo. Quanto? Três vezes, tia? Três vezes, dois reais e nove centavos. Pode falar, tia? Não, espera aí. Espera aí. Calma. Calma. Tia, eu não escutei. Não fala não. Três vezes, dois reais e nove centavos. Porque ela tem trezentas gramas de pão doce. Cada pão doce custa... É, cada pão doce tem três... Tem cem gramas. Então, foram três pães. Certo? Tia, minha mãe faz conta de cabeça que eu falando pra mim. Eu termino e ela fala. Muito bem. Oi. Sei. Oi, tia. Pode falar, Yasmin. Tem três e dois. Ah, dois? Que eu já terminei, já fiz a correção e a gente, o que você tava fazendo? Agora, vamos lá pra três e depois eu volto lá com você. E presta atenção. Nós estamos na três. Primeira conta que você vai fazer. Três vezes, dois reais e nove centavos. Faz aí. Que é a quantidade de pães que ela comprou doce. Cada pão doce tem cem gramas. Então, ela comprou três pães doce. Porque ela comprou trezentas gramas, então três pães. Então, três vezes dois e nove. Dois reais e nove centavos. Tia, já pode fazer aí na outra conta? Aí, tá. Agora, nós vamos calcular quanto que ela comprou de pão francês. Que foi quatrocentas gramas. Quantos são as quatrocentas gramas? Então, são quatro pães, certo? Quatro pães vezes quanto que custa cada pão francês? Um real e vinte e nove centavos. Então, quatro vezes um e vinte e nove. Tem que colocar a vírgula, porque é dinheiro. Quanto tinha quatro vezes? Um e vinte e nove. Porque cada pão francês com cem gramas, ela comprou quatrocentas gramas. Então, dá quatro pães. Então, quatro vezes um e vinte e nove. Não, eu não vou mudar a resposta. Eu não vou mudar a resposta. Ah, não, mãe! Para! Para! Parece que eu fico sorda. Quanto que deu de pão doce? Qual foi o resultado? Calma! Cinco e vinte e sete. Cinco e vinte e sete. Não, peraí. O primeiro cálculo, que foi o pão doce. Ah, oito e vinte e sete. Seis reais e vinte e sete centavos. E o pão francês deu quanto? Seis reais e seis centavos. Cinco reais e dezesseis centavos. Cinco reais e dezesseis centavos. Soma esses valores. Seis reais e vinte e sete. Seis reais e vinte e sete mais cinco reais e dezesseis. Soma para mim para descobrir qual foi o valor total da compra. O valor total da compra. Soma os dois valores. Soma. Seis reais e vinte e sete.